Salve, salve rapaziada! Estamos aqui para conferir o início de gameplay dessa maravilha de jogo que é o The Last of Us, agora chamado de Parte 1. O jogo foi lançado em 2013 e saiu para o Playstation 3, depois veio o Remake, Remake não, Remaster para o Playstation 4 e agora o Remake para o Playstation 5. Foi muito criticado esse jogo por diversos youtubers falando que não deveria ter feito o jogo, mas enfim, eu estou ansioso para saber o que a Sony trouxe, o que a Naughty Dog trouxe de novo, inovação, para a gente ver se mudou alguma coisa no gameplay. E creio que a história não vai mudar nada, porque não faz nenhum sentido, mas vamos agora conferir aqui, tá? Vamos dar uma olhada aqui nas opções. Olha, o gatilho já vem adaptado com o Arco, com o Joe e com o Ellie. Galera, esse jogo só está saindo para o Playstation 5, tá? Então, não vai sair para o Playstation 4, mas futuramente também vai sair para a PC. Então, vamos nessa galera, sem mais delongas. Vamos começar o jogo no normal, não vou mexer em nada, iniciar. Ok, vamos nessa. Esse jogo é uma maravilha galera, sinceramente. O primeiro jogo, não tem nem o que falar, a história é magnífica. Se você já poderia deixar um gostei, quem ainda não é inscrito, se inscrever no canal, agradeço galera. Vamos nessa. Tome, Tome, me escuta. Ele é o empreiteiro. Ele é o empreiteiro, tá bom, não posso perder esse emprego. Eu entendi. Vamos falar sobre isso amanhã, tá? Fala-me sobre isso amanhã. Tá bom, boa noite. Ei! Chega pra lá. Dia divertido no trabalho? O que você está fazendo acordado? É tarde. Que droga, que horas são? Já passou muito da hora de dormir. Mas ainda é hoje. Querida, por favor, agora não, eu não tenho energia pra isso. Toma. O que é isso? Seu aniversário. Oh. Você está sempre reclamando do relógio quebrado? Então eu pensei, sabe como é? Gostou? Querida, é... Querida, é legal, mas eu... Acho que está parado, não é? O que? Não, não, não. Oh, haha. Onde arrumou grana pra isso? Drogas. Eu vendo drogas pesadas. Que bom. Pode ajudar na hipoteca, então. É, vai sonhando. É, vai sonhando. Boa noite, garotinha. Oi. Sarah, preciso que chame seu pai no telefone. Tio Tommy, que horas são? Tenho que falar com seu pai agora. Tenho... Tio Tommy? Olá? Bom, começamos aqui a controlar a Sarah, tá? Galera, eu decidi jogar o jogo em 60 FPS. Então, vamos nessa. Incrível como a NauriDog... Ela presta atenção em cada detalhe, né? Que é um... Falando do presente que deu a ele. Pai? Pai? Papai? Você tá aqui? Onde é que você tá? Recebemos relatos de que as vítimas afligidas com a infecção mostram temas de agressão e... Todo mundo tem que sair daqui agora. Tem um vazamento de cais. Tem uma confusão acontecendo aqui. Pai, sai daqui! Tá, poxa. Pai? 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 Como sempre, Gustavo Santaola... Acho que é assim o pronunciamento do nome dele. A trilha sonora é magnífica, né? O que tá acontecendo? O telefone dele. Oito chamadas perdidas. Onde é que você tá? Me liga. Tô indo. Onde ele tá? Cara, faz muito tempo que eu não jogo. Ele vai achar o fiozão. Então, não me lembro de quase nada de jogabilidade. A história é assim. Aí tá você. Sarah. Você tá bem? Tá. Alguém entrou aqui? Não. Quem entraria aqui? Fique longe das portas. Fique aí atrás. Pai, você tá me assustando. O que tá acontecendo? São os Cooper. Tem uma coisa errada com eles. Acho que estão doentes. Como assim doente? Nossa. Jimmy! Pai! Vem cá. Vem cá. Jimmy! Vem cá aí. Jimmy, estou avisando! Meu Deus. Vamos. Vamos. Você atirou nele. Sara. Vi ele hoje de manhã. Escuta. Tem uma coisa ruim acontecendo. Temos que sair daqui, tá me entendendo? Tá. Toma, vamos. Tudo bem. Onde você estava? Tem ideia do que está acontecendo lá? Tenho uma ideia. Vamos, querida. Entra lá. Você está coberta de sangue. Não é meu. Vamos sair daqui. Dizem que metade das pessoas na cidade enlouqueceu. Dá pra gente ir? É um parasito ou algo assim. Vai me dizer o que houve? Nada mais. Oi, Sara. Como está, querida? Tô bem. Dá pra ouvir o rádio? É, claro. Obrigada. Sem celular, sem rádio... É, estamos indo bem. Há pouco o locutor não calava a boca. Disseram por quê? Ele disse... O exército está bloqueando as estradas. Não dá pra chegar em Travis County. Então temos que sair daqui. Pegue a 71. É pra lá. Disseram quantos morreram? Acho que muitos. Encontrei uma família toda desfigurada. Dobby. Desculpe. Nossa, como aconteceu isso? Eles não têm pista. Mas não é só aqui. Antes disseram que estava no sul. Agora estão falando da costa leste, da costa oeste. É a fazenda do Luiz. Estamos doentes? Não. Claro que não. Como sabemos? Disseram que são só as pessoas dessa cidade. Jimmy não trabalhou na cidade? Sim, ele trabalhou. Estamos bem, confie em mim. Certo. Galera, eu fico impressionado cada vez mais com os detalhes desse jogo. Eles têm um filho, Dylan. Nós também. Nós temos espaço. Dirige, Tommy. Pare! É complicado. Não vai aparecer mais alguém. Devíamos ter ajudado. Que merda. Todo mundo. A mãe deles tiveram a mesma ideia. Podemos voltar e... Ei, mas que merda, cara! Vamos! Não acontece. Faça a volta. Ai, meu Deus! Tome! Tome! Caramba! O que foi que aconteceu? O que foi? Você viu aquilo? É, eu vi. Droga! Entra aqui! Entra aqui! Não, 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 não. Vamos, gente. Anda! De que eles estão correndo? Tira a gente daqui. Tô tentando. Ah, não. Não podemos pará-lo aqui, Tommy! Não posso fugir por cima deles, Tommy! E estão pra trás! Também estão atrás de mim! Ali! 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 Espera! Vai! Cuidado! Ai! Ah, não! Pai? Ei! Ei! Se afaste, querida! Se afaste! Olha, eu tô bem! Tô aqui! Tô aqui! Tô aqui! Me dá a mão! Tô aqui! Ninguém sabia o que era! Minha perna tá doendo! Muito! Nós temos que correr! Deus! Proteja a gente! Vamos, querida! Segura firme! Tudo bem! Eu tô morrendo! Fecha os olhos, meu amor! Cuidado! Os công fãs! Vi só nos abençoa! Então vai�ando! Vamos! Quem é queijou? Isso aí é o que? Quemaby não fazia isso? Ali! Nosso não sai das? É isso aí, Joe! Vamos,US! Eu prometo. É forte! Eles são muito! Por aqui! Pelo tempo! Vamos! Não! Não! Estamos quase lá. Estamos quase lá, Kili. Estão passando pelo porto! Continua! Encontro na saída! Vamos! Anda! Vá para a rodovia! Vá para a Sara! Não consigo partir! Tio Tommy! Encontro você lá! Pai, não podemos deixá-los! Eles estão chegando perto! Pai! Cara, eu estou muito ansioso por essa série que aqui a HBO vai trazer. Está tudo bem, querida. Estamos seguros. Aí! Precisamos de ajuda, por favor! É a minha filha. Acho que quebrou a perna. Parado aí! Ok. Não estamos doentes. Tem alguns civis no perímetro externo. O que devo fazer? Papai, e o tio Tommy? Deixo você no lugar seguro e volto pra pegar ele, tá? Senhor, tem uma garotinha. Mas... Sim, senhor. Olha, amigo. Passamos pelo inferno. Só precisamos... Oh, merda! Por favor, não! Não! Oh, não! Caramba, velho! Ok. Sara! Sara! Querida! Não faz isso comigo, querida! Não faz isso comigo! Vamos! Não! 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 Por favor! Meu Deus! Por favor! Por favor! Não! 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 É bronca, né galera? O poder público nas mãos erradas, né? É... O número de mortes confirmadas... Provou que não estavam doentes, mas mesmo assim recebeu uma ordem, tinha que ser cumprido. Complicado. O pânico se espalhou após o vazamento de um relatório da Organização Mundial da Saúde, mostrando que os últimos testes com vacina tinham falhado. Sem os burocratas no poder, podemos finalmente adotar medidas necessárias para proteger nosso cidadão. O Rovantes agora é a última cidade a entrar em lei marcial. Todos os residentes devem se apresentar à zona de quarentena designada. As rebeliões continuam pelo terceiro dia consecutivo e as rações de inverno atingiram o nível mais baixo. Um grupo chamado Vagalumes alegou responsabilidade pelos dois ataques. O Estatuto Público deles pede o retorno de todos os ramos do governo. Eclodiram demonstrações após a execução de mais seis supostos Vagalumes. Você ainda pode se rebelar conosco. Lembre-se que ele estiver perdido na escuridão. Procure a luz. Acredite nos Vagalumes. Estou indo. Estou indo. Bem, vamos lá. Quer um? Não, eu não quero não. Tem uma notícia interessante para você. Onde você estava, Tess? Distrito de West End. Tínhamos uma entrega para fazer. Nós. Nós tínhamos uma entrega. Bom, você queria ficar sozinho, lembra? Bom, deixa eu adivinhar. Deu merda no negócio e o cliente fugiu com as pílulas, é isso? Não deu problema nenhum no negócio. Tem cartão de comida pra alguns meses, fácil. Quer explicar isso aí? Eu tava voltando pra cá e fui atacada por dois babacas, tá bom? Eles acertaram alguns socos, mas... Olha, eu consegui. Me dá isso aqui. Esses babacas ainda tão com a gente? Engraçado. Pelo menos descobriu quem eram? É, eles eram dois manés, não interessa a eles. O que interessa é que o maldito Robert mandou eles. O nosso Robert? Ele sabe que estamos atrás dele. Ele acha que vai nos pegar primeiro. Aquele filho da puta é esperto. Não. Não é tão esperto. Sei onde tá escondido. Sabe nada. Armazém antigo na área, sim. Mas não sei por quanto tempo. Não posso ir agora, tá? Ah, posso fazer agora. Incrível como o DualSense que tá mostrando pra gente as funções, tá? Pessoal em relação ao gatilho aqui. Vibrações. É, você nota mesmo a diferença, né? Em relação à iluminação, gráficos melhorados, tudo. Cara, o meu intuito do gameplay. Atenção, os cidadãos devem portar sempre uma identidade atual. É obrigatório obedecer a todos os funcionários da cidade. Olha só isso. Olha só isso. A fila da comida ainda não abriu. Deve estar em falta de muitos. E aí, olha só o que eu falei. E aí, olha só o que eu falei. E aí, olha só o que eu falei. E aí, cara, o chão. Vamos, vamos. Eu não sei se tá errado. E aí, olha só o que eu falei. Identidades. Agora sim. O que vão fazer aqui? Tirei uma folga pra ver um amigo. Certo. Podem passar. Valeu. Sai daqui! Vai! Fecha logo! Pega a lume! Pega nesse porra! Estão correndo! Vem! 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 Atenção! O posto de controle 5 está fechado até nova ordem. Todos os civis devem sair dos arredores imediatamente. Vem! Vem! Cara, tem a função do gatilho até pra gente se curar, tá? A pressão do gatilho aqui a gente sente quando coloca o kit médico. Fora do muro? Ou podemos esquecer o Robert. Que graça. Vem! Ei, Tess. Você viu isso? Eu estava lá. Como está o túnel do Leste? Está limpo. Acabei de passar por lá. Sem patrulhas. Onde você vai? Visitar o Robert. Você também? Quem mais procura ele? Ah, Marlene. Ela tem feito perguntas tentando encontrá-lo. Marlene? O que os vagalumes querem com o Robert? O que você acha que ela me disse? E o que você falou pra ela? Na verdade, eu não faço ideia de onde ele esteja. Mandou bem. Não se mete em problemas. Os militares já vão entrar em ação. É, a gente se vê. Marlene procurando o Robert? O que acha disso? Não gostei. É melhor encontrarmos ele antes dos vagalumes. É aqui. E aí, gente. Tudo bem? As coisas estão esquentando lá fora. Como estão as coisas aqui? Estão calmas. Nem sinal de militares ou infectados. É assim que eu gosto. Joe, me ajuda aqui com isso. Eu vou com calma lá fora. Passa-se a luz. Ai, nossa. Esse lugar tá fedendo. Eles têm que ver o que estão jogando aqui embaixo. Vamos pegar o espalhão. As mochilas estão aqui desde a última vez. Era isso que eu tava bastante curioso em relação à mesa de montagem de arma, né? Passa-se os tiros valerem a pena. Isso aí, Tex. Dá um empurrão. Dá um empurrão. Tá pronto? Sim, senhora. Vamos. Vamos. Vamos começar aqui a nossa busca por recursos. Porque vocês sabem como é The Last of Us, né? A gente não faz uma busca rápida. Calma aí que eu vou falar com você, tá, minha querida? Tem que ir atrás de recursos. Eles fizeram uma ambientação... Igual. A do The Last of Us, parte 2. Ela deve estar aqui em algum lugar. Achei. Ótimo, traz pra cá. Primeiro as damas. Dama? Você deve estar pensando em outra pessoa. Tudo é relativo. Por aqui. Agora nada de recurso. Opa. Olha o nome. Descemos por aqui. Opa. Opa. É, vamos andar de cara aqui com... Primeiro infectado, né? Opa. 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 O corpo não é tão antigo. É melhor ficar nos olhos e ouvidos abertos. Acho que dá pra passar por aqui. Tudo bem? Opa. É. O teto tá caindo. Cuidado, hein? Calma. Uma VIH. Ako. Uma viagem. Opa. Quebrou. Não. Não deixe eu me transformar. Por favor. O que quer fazer? O que ele fez? Eu tentei virar a câmera para dar uma olhada aqui em relação à expressão facial deles. É a mesma do The Last 2. É galera, em relação ao modo desempenho a 60 fps, a gente consegue notar que a precisão da mira, ela melhora muito. Eu não sei porque a Naughty Dog não mexeu nisso, eu não sei e não me lembro, mas eu acho que tem um modo desempenho também no The Last of Us Part II. Estamos sem munição. Cara, quem for jogar esse jogo, vocês vão sentir a diferença de, tipo, controlar a Joe aqui, como a gente controla a Ellie. Vocês sentem que Joe é mais pesado, a Ellie é mais leve, então a gente tem uma fluidez melhor com a Ellie do que com o Joe. Se é que vocês me entendem. Não tomamos nenhum dano. Só não tem necessidade da gente ir. Vamos seguir, né? Vamos subir. Eu tô... Usando um fone Astro A40. E a sensação aqui de Veijo respirando aqui... É show de bola. Naughty Dog é perfeita em detalhes, né? Eles prezam muito por isso, olha isso. Olha o Ray Tracing, será que tem? Não tem. Por que não pega os purificadores de ar pro Bill? Se eles não estivessem vencidos, seria uma boa ideia. Por aqui? Por aqui? Calma, vamos dar uma olhada aqui, a gente vai, recursos né, prioridade meu amigo, chama uma no pós-apocalipse aqui Eu acho que eu aguento Ok Eu vou ter que voltar novamente né Bom galera, realmente a jogabilidade melhorou muito tá Sem dúvidas Também alguma coisa de positivo tem que vir né meu querido Aqui eu já tentei diversas vezes apertar o X pra ver se pulava Pra ver se eles conseguiam fazer isso Tô tentando aqui me agachar, mas também não agacha Acho que isso Se eles fossem mexer Se eles fossem mexer nesse procedimento de agachar e pular Acho que ia mudar o contexto da história em relação a jogabilidade E eles iam ter que mexer também no NPC e tal Mas Eu concordaria com isso Não mexer na história Mas mexer um pouco mais na jogabilidade Tem um pouco mais de trabalho sabe É mudar tudo Porque mudando o pulo E a gente se agachar E é melhor na gameplay né No combate Sabe que ele tá nos esperando Vai deixar mais interessante Tô pronto Vamos Tô pronto De nada Eu não fico Eu não fico Bum Hello A minha casa Ele procurou alguma coisa para fazer, não pode usar apocalipse também. A Marlene! Ele passou aqui? Faz meia hora. Ele voltou para o cais. Está lá agora. Tá. Almoço, Robert. Agora ferrou. Deixa a gente passar. Se vocês têm amor à vida, vão dar meia volta e voltar. A gente não quer nada com você. A gente quer o Robert. Você não precisa fazer isso. Dêem a volta e saiam agora. Eu não vou a lugar algum sem o Robert. Vou esmagar sua cabeça se você não der a volta e sair daqui. Ai, que droga. Se protejam! Está pronto? Vou matar você! Eu cubro você. Aponta para eles. Vou apagar! Vai apagar! Cara, a precisão da mira está top, hein? Caramba, eu mirei na cabeça, mano Olha só O que é que eles mudaram Vamos finalizar, meu querido Toma aí na sua cabecinha O Joe é... É muito ignorante, né? Ainda tô me acostumando aqui com a precisão da mira Mas tá top demais, velho Tá aqui, né? Dá um empurrão Dá sua mão Muito bem Going hard Aqui, Joel Mais caras do Robert Merda, tô vendo eles Como você sabe que eles estão vindo? Dois dos nossos caras morreram tentando acabar com a Tess Eu garanto que ela e o Joe estão vindo pra cá agora para pegar o Robert Nossa Não devíamos ter aceitado esse trabalho Não tivemos desculpa Vamos nos separar e garantir que ninguém fique aqui dentro Pode ir, pode ir Seu almoço tá chegando, meu querido Deixa eu ver a expressão É Eu ia te contar que tava na rua Joga E apareceram todos esses soldados com um grupo de cinco civis Todos algemados Você pegaram? Eu quero Deixa eu adivinhar Vagalumes? Eles foram colocados em fila contra a parede Bang, bang, bang Então foram executados Parece que estão fazendo isso em toda a cidade Estão massacrando eles Será que se eu der a volta aqui? Ah, expressão facial Eles mexeram Não existia isso, tá galera? Deu Uma curiosidade muito É que a gente No The Last of Us O primeiro Que é esse A gente pegava os bilhetes E automaticamente a gente já abria o cofre No 2 não A gente tem que digitar o código do cofre Então eu tô bastante curioso em relação a esse aqui Como é que vai funcionar Se a gente vai precisar Ou eles mudaram isso Bom, vamos dar mais uma passada isso aí Está quase na hora do toque de recolher Mas e o Robert? E quem ele vai se esconder hoje? O cara é paranoico demais De ficar aqui sozinho Sei lá Vamos falar com os outros E ter alguma ideia Olha isso galera Olha, tá topi demais E na hora do toque E na hora do toque Vocês sabem que esse jogo é muito stealth Então a gente tem que ser aqui O máximo possível Furtivo Ele vai me ver Me viu Me viu Ele me viu Não, não, não vi Não, não vi Você vai falecer agora Meu querido Pegue eles Onde é que você está? Ei Onde você foi? Deixa ele sair Caramba Cara Tá muito bom Mirar Mano Ai meu querido Seu tiro foi na sua laringe É uma faca É uma faca Feita por um MacGyver Parece mais uma faca De quem está preso É por aqui? Será? Cadê a 10? Não é por aqui? Não, né? Tá ok De médico De médico E agora? E agora? É só tem aquele caminho Lá É só tem aquele caminho lá É um jogo dando dica Como sempre Mas isso é bom Por uma parte Ah tá Ah Tem que levantar aqui É o homem Vamos acabar com isso Vamos ficar espertos Eles são muitos Os carregamentos estão vazios Há muito tempo É Perdemos nossos contatos no norte Perdemos nossos contatos no sul Merda Não sei quem sobrou Vamos vender coisas Eles são muitos E aí Maldito robot Vamo lá Tamo indo bem Tamo indo bem na furtividade Quase hein Vamo lá queridão Sai meu queridão Vamo nos espalhar Caramba Vamo se curar aqui Vamo 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 Vamo